MÚSICA MÚSICA Temos a consola de instrumentos, a qual faz acionar todos os mecanismos na parte traseira da viatura, o qual tem sistemas de segurança que podem ser imobilizados rapidamente daqui. Temos uma câmara que nos mostra os operadores de resíduos, se houver um problema rapidamente o operador de equipamentos pode paralisar a viatura. MÚSICA 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 MÚSICA